A CGU, Controladoria Geral da União, publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira regras que detalham os procedimentos para apuração das responsabilidades de empresas que supostamente cometeram atos de corrupção e também para a celebração de acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal. Os acordos de leniência podem diminuir sanções e multas a empresas acusadas de cometerem atos de corrupção, mas que colaboram com as investigações. As normas complementam o decreto deste ano que regulamentou a chamada Lei Anticorrupção. Outra regra publicada hoje define os critérios para avaliação dos programas de integridade das empresas para prevenção de atos lesivos. A CGU publicou ainda regras sobre o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Segundo essa instrução, os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem registrar e atualizar informações sobre qualquer sanção administrativa que provoque restrições para que empresas ou pessoas físicas participem de licitações ou celebrem contratos com a administração pública. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto